Oxi, quem é essas horas da madrugada aqui em casa? Quem é você? Como assim, novo morador? Quê? Tá louco, mano? Que isso? Quem é você? O que você tá fazendo? Que isso, mano? Tá louco? Não, pode largar isso aí. Larga essa faca. Larga essa faca, mano. Larga a faca. Ô, liguei pro Renato aqui, ó. Ei, larga essa faca. Larga essa faca. Que isso, mano? Não pegou? Pegou pouco, rapaziada, hein? Era a máscara. Era a máscara. Larga a faca, mano. Olha, bananinha, coquinha. Deixa eu ver. Ó. Ai, ai, ai. Que porra essa, mano? Que porra essa? Que porra essa, Eliado? Que isso? Não! Que isso? Que isso? Ô! Ei, ei! Ô! Tiago! 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 Ele tá fazendo a porca, mano! Ô! 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 Sai de fora da porca! Sai de fora da porca! Sai de fora da porca! Ei! Parou! 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 Para, senão você vai tomar! Edithi... Vai tomar! Edithi um bizarro! Tô bizarro! Eu tô bizarro! Eu tô bizarro! Eu vou... Eu vou dar uma porca! Eu vou dar uma porca! Ô! Sai daqui! 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 Eu vou pegar você agora, irmão! Sai fora! Sai daqui! Ô! Tá louco, mano! Você tá louco, mano! Que isso? Que isso, mano! Vamos coisar aqui, velho! Sai, sai! Sai! Meu Deus do céu! Parou! Por favor, mano! Por favor! Ô! Socorro! Por favor! Parou, mano! Por favor! Porra! 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 Que isso? Vai, seu otário! Boa, irmão! Não, m... Por favor, meu luo! Sai! A porra, mano! Mano, ele vai entrar aqui. Agora não tem mais escapatória, mano. Eu não tenho mais escapatória, mano. Eu não tenho mais escapatória. Que macuga, mano. Ele vai entrar. Mano, para, 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 por favor, mano. Para. Mano, ele vai entrar, velho. Ele tá entrando aqui. Ele tá entrando aqui. Ele tá entrando, mano. É agora. É agora. Calma, Léo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Não, não, não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai, sai, sai. Sai fora. Sai, sai. Fala da p... Maluco, miado. Põe na pedra. Põe na pedra. Põe na pedra. Fala, vai. Sai, fala. Fala da p... Fala da p... Aí, vai. Fala da p... Hoje, rapaziada, é o grande dia, tá ligado? Hoje, eu, Léo da Hornet, vou fazer uma armadilha para pegar o morador misterioso, mano. Hoje, de uma vez por todas, ele não me escapa, tá ligado? Vocês podem ver que hoje eu tô, mano, completamente sozinho, mano. Ó, não tem ninguém, tá ligado? Rapaziada, depois que ele fez isso com o meu quarto, com a minha porta, que ele veio atrás de mim e invadiu meu quarto com a serra elétrica, mano, eu vou pegar esse cara, nem que seja a última coisa que eu faço nessa casa, tá ligado? Mano, olha o que ele fez com o meu quarto. E pra você que não assistiu esse vídeo, mano, olha aí. Mano, ele vai entrar de mim. Agora não tem mais escapatória, mano. Agora não tem mais escapatória, mano. Agora não tem mais escapatória. Mano, para, 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 por favor, mano, para. Mano, ele vai entrar, Léo. Vocês viram, rapaziada? Mano, esse cara é psicopata, tá ligado? E hoje eu vou pegar ele. Mas como, Léo? É o seguinte, eu liguei pro meu primo Márcio, policial, e falei, primo, eu preciso de alguns amigos seu, policial, pra vir aqui em casa, que a gente vai pegar esse morador misterioso. Não é brincadeira, tá ligado? Eu quero esse cara fora da minha casa. E, mano, isso, isso que ele fez, não se faz com ninguém, tá ligado? Não sei se ele tá gravando um vídeo pro canal dele, não sei se é brincadeira, mas, mano, isso não se faz com ninguém. Faz cinco dias ou mais que eu não consigo dormir na minha própria casa. E aí eu liguei pro meu primo policial e falei, primo, vê os seus amigos que estão de folga hoje, pra poder vir aqui em casa me ajudar a pegar esse morador misterioso. E eu quero que pegue, e eu vou revelar a cara dele pra vocês. Nem que seja a última coisa que eu faço essa noite, tá ligado? Mas hoje a gente vai pegar ele. Eu já chamei meu primo, ele chamou o Jota e o Gui, tá ligado? Guimarães, mano, muito obrigado. Vocês policiais, militares, que veio aqui em casa. Primo, muito obrigado também. Agora eu vou ligar pro meu primo Márcio, pra ver se ele já tá chegando em casa, porque é hoje, mano. Aí, rapaziada, já tô ligando pro meu primo. Vamos ver se ele atende. Eu campeei o número pra não vazar, né? Vamos ver se o meu primo vai atender. Ai, mano, eu não tô atendendo. Alô? Oi, primo, bom? Oi, que bom? Tudo bem? Beleza? Tá chegando já, primo? Já, já tô chegando. Ah, beleza, então. Tô levando os travos comigo, viu? Fechou. O Jota conseguiu vir? O Jota tá. O Jota e o Guimarães. Ah, fechou. Obrigado, hein? É hoje que não vai pegar aquele safado, aquele cara. Vamos pegar, mano. Já, já nós estamos chegando aí. Fechou. Vou ficar te esperando. Valeu. Beleza, então. Valeu. Tchau. Tchau. Então é isso, rapaziada. Vamos esperar os policiais chegar. E vamos fazer uma armadilha pra pegar esse morador misterioso. Mano, sabe por que eu tô sozinho no vídeo de hoje? É o seguinte, mano. Tô recebendo muito comentário falando que é possível dos meus próprios amigos ser um morador misterioso. Então, hoje, ó, eu fiquei quietinho. Eu não chamei ninguém. Eu não chamei o Gui. Eu não chamei o Renan. Eu não chamei o Coronado. Eu não chamei ninguém. Hoje é eu e os policiais. Porque eu não quero ninguém sabendo desse plano, tá ligado? Só eu, vocês e os policiais só. Que assim eu tenho certeza que a gente vai conseguir pegar ele. Rapaziada, meu primo chegou. O policial. Vamos ver se abre. Alô? Primo. Oi, primo. Chegou? Cadê a tropa? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, o Jota. Ó, tá. E o Gui, mano. Deixa eu tentar abrir. Tá indo aí abrir pra vocês. Abriu? É, rapaziada. E aí, mano? É hoje? É hoje, mas eu tô sem falta. E aí, primo. Onde você tá? Bom? Bora. E aí, Jota. Vamos. Pegu, mano. Beleza? Bom, seguinte. Hoje, a gente vai pegar, de uma vez por todas, o morador misterioso. Mano, só você. Você e você sabe dessa missão. Não tem ninguém. Eu não envolvi nenhum dos moleques da casa. Porque eu não queria que ficasse ninguém sabendo que eu tô desconfiado do povo daqui. Mano, é o seguinte. Eu já tentei fazer isso uma vez. O Clisma pegou o cara. Deu certo. Ele amarrou, só que ele se soltou. Então, hoje, tamo em quatro pra procurar ele. Três policiais. E eu que sou muito experiente. Bastante. Tá, não tanto. Bastante. Mas. Nem, bem pouco. Eu sei que agora, se a gente pegar ele, ele não tem escapatória. Então, hoje, o objetivo dele é, tipo, é pegar e não largar e vai arrancar a máscara dele. Tá ligado? Tipo... Descobrir quem é. Descobrir quem é e... Amasso. Eu coloquei uma sela dentro do meu quarto e ele cortou com uma serra elétrica. Tinha um ferro lá, tudo distorcido. É, mano. É. Eu vi, eu vi. Ele fez isso com o meu quarto. Então, se pegar ele, mano, dá um couro nele. Dá uma massageada nele. Dá uma serrar ele também. É. Boa. Aí, ó. Tá vendo? É isso que eu quero. Então, mano, vamos fazer o seguinte. A gente vai ficar de plantão. A gente vai procurar ao redor da casa. A gente vai subir no alçapão também, que tem um lugar que ele ficava. Certo. Aí eu botei fogo nas coisas dele lá. Mano, ele tá dentro de casa. Ele tá por aqui. É isso, pai. Bora, rapaziada, então. Cada um pra um lado. Fechou? Fechou. Bora. Qualquer coisa, gritos. Mano, é isso. Vamos atrás desse cara, velho. Bora. Mano, cada um vai pra um canto. Aqui. Eu vou ver o lado de fora. Irmão. É, rapaziada. Vocês podem ver que não tem ninguém dentro de casa, mano. Só eu, ó. Tá ligado? Não tem ninguém, mano. Nada. É, aqui não tem. Essa arvinha aqui não cabe gente. Ela é fininha. Aquela outra ali cabe. Ai, 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 ai. Achei que era alguém aqui já Já tá estranho aqui Aqui tem um lugar muito Oi, sou Aqui tem um lugar muito Favorável a gente se esconder Foi aqui Mano, a altura disso aqui Poderia ser aqui, viu E aqui tem uma passagem Tá Ô, que susto, mano Vi a lanterna e apontei a arma pra você, véi Meu Deus Pode ser que ele esteja lá em cima Ô, o Léo tem um bizu aqui O Léo tem um bizu Cola, cola, cola Cheguei e vi, mano Quer subir lá? Lá pra cima? Dentro do alçapão Eu pulo lá dentro Dentro do alçapão? Então vamos, a gente acompanha Bora Normalmente assim Você Assim, rota de fuga Ou rota de entrada Você sabe, Léo? Não Tipo Dentro do forro da casa Dentro do forro? É, lá em cima Onde que fica Tipo, sabe aqueles quartinhos Que tem em cima da casa? Aham Então, ali ele tá Mas quando ele foge, ele sai para onde? Ele some Ele vai, mano, some por aqui Ele tá por ali Tem vezes que eu penso que ele tá dentro daquele buraco Que tem ali atrás Não sei se você chegou a ver Então, a minha primeira linha de raciocínio Foi no muro aqui, lateral, né? Devido àquele vagão que tem ali, tá ligado? Isso, ali, né? Então, isso, ali por trás Eu acreditei Eu acreditava que ele tinha entrado por ali Mas ali tá limpo Você tá com um terno, né, Marcio? Vai Ó, machado dele Hum Guilma, tá com um terno? Frente Ó, olha a situação do meu quarto Caralho Ó, a porta Ó, isso aqui a gente tirou do quarto Ó, a podridão que tá E ali é onde que ele fica Vai entrar essa aqui, Marcio Vocês fizeram sua mão? Hum? Você tá com uma... Uma terno aí? Uhum Ali, ó É o quarto do Gui Ó, aqui tá limpo Aqui tá limpo O quarto do Gui também não tá Vou tentar entrar aqui, peraí Só pra ter certeza Uhum Aqui é foda de entrar, mano Aqui tá limpo também, mano Tudo que eu tirei Ele nunca mais voltou aqui Ele não tá aqui dentro Aqui dentro ele não tá Tá Mano Vamos ver aqui dentro do quarto do Gui Como o Gui não tá aqui hoje Gui Moraliza Mano, ele não tá aqui Vem, Léo Ó, coloquei uma cadeira aqui pra você descer, ó Segura ele aí, senhora vai tombar no boxe, viu, Marcio Então Boxe filme da porra Vai, Léo O pé não quer passar Passou? Que a nossa amizade seja forte Que nem esse negocinho E aí, Léo Próximo Próximo lugar Mano, vamos ver o seguinte Não é certo a tudo Dois placadas Um pelo meio Deixa eu falar Não é certo Não sei A gente chegou agora Não tô sabendo de nada De verdade O quarto do Renato tá aberto Qual que é o bizu do quarto do Renato aberto? O que que é? Mano Tá aberto, você viu lá? Dá pra ver lá, hein? Vamos dar uma... Porque tá aberto, irmão Lá tem sacada Tem uns bizu tudo, lembra? Verdade Entendeu? Verdade É difícil o quarto do Renato tá aberto Não fica aberto Não fica, eu conheço Inclusive, eu nunca fui ficar assim Você até dorme ali, né, Jô? E aí? Sacada Alguém veio aqui já? Não Tá limpo aqui Só tem a casa do vizinho Aonde? Lá embaixo aqui Aonde? Bora, 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 bora Bora, vem, vem, vem Vai, lá embaixo Corre, Marcio Corre Ele tá lá, mano Ele tá lá, ele tá lá Aonde? 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 Perda da piscina? Perda da piscina Corre, Marcio Já vai abrir um leque, hein? Vai abrir um leque já Vai, 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 vai Mano, ele tá em algum lugar, mano Ele tá em algum lugar Você vê a direção que ele foi, Léo? Você vê a direção? Aqui Mano, ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Aqui, ó, um barulho aqui, ó Aqui, ó Eu vou atirar, eu vou atirar, hein Eu vou atirar, hein Para, para, para Vem, 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 vem Eu vou atirar, eu vou atirar, hein Para Subiu, ele subiu Onde que ele subiu? Onde que ele foi? Vai, vai, vai Peraí, Marcio Vem, vai, vai Peraí, Marcio Cuidado Aqui, ó Cadê? Vem se ele não foi pro quarto, Renato Deixa eu ver se ele não foi pro quarto, peraí Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Você é louco Limpo, o que tá aí? O pé é limpo, limpo Limpo, limpo Vai aqui Vai aí Aonde? É agora Corrupei 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 Parou, parou Parou Segura Pegou, pegou, pegou Casa caiu, irmão Perdeu, moleque Você perdeu, irmão Perdeu, tio Vai Seu vacilão Eu sabia que eu ia te pegar, irmão Eu sabia que eu ia te pegar, irmão Eu sabia que eu ia te pegar, irmão Eu sabia que eu ia te pegar Pegamos você, tio Se rende Não tem mais nada pra você aqui nessa casa, tio Não tem de escapar Não tem de escapar, seja ela, irmão Seja ela Você perdeu, tio Perdeu, hein Perdeu Sim Seu perdedor Você Acabou com a vida dos moleque aqui Você sabe disso, né? Você sabe disso Que quanto? A gente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Acabou, cara É hoje Hoje essa casa vai cair, pai Hoje eu vou mostrar pra todo mundo quem é você Quem é a pessoa por detrás da máscara Hoje todo mundo descobre a sua cara de salafrado Olha Olha Querendo pegar, vai Ele é louco Ele é louco Sky, vem pra cá, Sky Mano, tá vendo? Segura Dá uma mata, Leon Segura 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 Vagabundo Não sai Ele é maluco, mano Segura ele, velho Segura Leon, vem pra cá Daí Sky Calma, Sky Segura ele Segura ele Mano, esse cara é louco Esse cara é louco Esse cara é louco Pegamos ele Boa, primo Boa Caralho É hoje que vai mostrar ele É agora Solta ele, Guima E aí? Você vai colaborar? Você vai colaborar ou você vai ficar apanhando? Você vai colaborar? Vai ou não vai? Vai colaborar? Vai colaborar? Vai colaborar? Tá vendo que ele é louco, mano? Calma, cara Calma 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 Eu vou mostrar essa cara pra todo mundo Ver quem é você Vai